E aí, gente? Tudo bem com vocês? Espero que sim, né, gente? Bom, porque comigo tá como? Comigo tá tudo bem, né, gente? Pra quem não me conhece, eu sou quem? Eu sou quem? Sou Diamanta, gente. Diamanta Oiti Calapalo. Bom, de costume, né, gente? Eu vou repetir mais uma vez. Diamanta Oiti Calapalo, tá? Porque eu vejo muito de vocês errando o meu nome, tá bom? Mas vamos lá, vamos pra mais um vídeo, né? Bom, gente, no vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho, todos vocês que estão, que me acompanham aqui no meu canal, né, sabem que eu tô, ultimamente eu tô fazendo bastante vídeos, stories também, né, no meu Instagram. Estamos abrindo uma nova aldeia, então o pessoal tá construindo, né, ocas novas na aldeia, na aldeia nova, no caso, né? Então, vocês sabem que eu estou compartilhando com todos vocês, né? Então, no vídeo de hoje eu vou mostrar um pouquinho pra vocês, tá? Então, assista esse vídeo até o final do vídeo, mostrando um pouquinho o pessoal vazendo, né, como que eles constroem uma oca indígena, né? Então, eu fiz uns pequenos vídeos pra mostrar pra vocês, tá? E assim que as oca ficarem prontas, assim que a aldeia ficarem prontas, também eu vou mostrar pra vocês, tá bom, gente? Bom, então esse pequeno vídeo, eu estou fazendo bem curtinho, assim, só pra vocês poderem entender, né? Porque pra mim poder explicar, se eu soltar o vídeo assim, assim, sem eu falar alguma coisa, vocês não vão entender. Então, eu falei, não, vou fazer um pequeno vídeo pra explicar pro pessoal, né? Então, acompanha esse vídeo até o final pra vocês verem. Então, eu fiz uns pequenos vídeos de eles, o pessoal começando, né? Aí depois quase ficando pronta, aí depois, assim, que a casa toda fica pronta antes de colocar o sapé, tá bom, gente? Porque tem essa parte final de ter que colocar o sapé. E assim que as oca ficarem prontas, aí eu mostro pra vocês, depois que tudo ficar pronto, tá bom, gente? Então, é isso. Então, se você puder, acompanha esse vídeo até o final. Assim, pessoas vão poder conhecer também a nossa realidade na aldeia, tá bom, gente? Então, é isso. Já sabe, dá força aí no canal, dá like, comenta, compartilha, tá bom? Assim o YouTube vai entender que vocês gostam do meu vídeo e se continuar fazendo esse vídeo aqui pra vocês, tá bom, gente? Eu vou ficando por aqui. Até o quê? Até o próximo vídeo, né, gente? Tchau! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau! Tchau, 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 tchau, tchau!